Música Conversamos nesse momento com Mestre Muralha e Mestre Zé Pequeno, eles que participam na manhã desse domingo aqui no Clube do 100 No segundo Grand Prix de Karate e dessas homenagens que está sendo prestado aos melhores do ano de 2015 Mestre Muralha, como é que você viu esse convite e essa homenagem que está sendo prestada aqui hoje? Rapaz, é muito, fico muito feliz, né, por CQC estar dando essa oportunidade e essa valorização Aos mestres de capoeira e aos guerreiros do esporte da cidade e que a homenagem tem que ser em vida, não em morte Eu acho que a gente está aqui um para ajudar o outro e principalmente nós da cultura temos que um valorizar o outro Não podemos esperar pelos poderes maiores, né, que a gente está aqui, somos guerreiros, somos lutadores da cultura e nunca vamos deixar essa peteca cair Como é que estão os apoios por parte das empresas e do poder público municipal? Ó, o poder público infelizmente aqui em Santo Antônio de Jesus é um pouco, é um pouco, como é que eu posso falar A gente sente um pouco de falta de apoio, né, um pouco e muita falta Porque o Mestre Zé Pequeno também, juntamente com a Associação de Capoeira Conjado do Grand Mestre Rock Nós trabalhamos com crianças, a gente praticamente que paga para a gente dar aula às crianças Porque a gente bota as crianças na nossa associação, a gente dá aula de capoeira, a gente não cobra nada Corre atrás de amigos, colaboradores particulares do esporte para que possam nos ajudar em fardamentos para os alunos Então, infelizmente, isso é um dever do poder público Mas, infelizmente, sentimos falta disso, né, mas eles só chegam no momento certo Quantos alunos participam da sua academia? Rapaz, é igual a maré É igual a maré Um dia está vazia, um dia está cheia Então, é várias gerações que já se passou na Associação de Capoeira Conjado Várias gerações Então, a gente não tem um limite de contagem, né Porque é uma rotação de alunos É várias gerações Alunos entram com 10 anos, 5 anos, saem adultos, depois voltam É como a gente falou Como a gente sente falta do apoio, não tem condições de a gente manter Entendeu? Então, eles vão praticando, aí depois saem, depois voltam Enquanto a gente vai entrando em várias gerações Nós que somos guerreiros, estamos aqui, sempre A gente está aqui sempre, várias gerações vão passando pela gente Mestre Zé Pequeno, vem pra cá, meu irmão Conversamos também com o Mestre Zé Pequeno Ele que se faz presente aqui na manhã desse domingo, aqui no Clube do 100 Como é que você está vendo a sua homenagem que está sendo prestada Nesse segundo Grand Prix de Caracol? Parabenizar a CQC, né, a equipe dele Isso é muito importante De nada de quando a gente não tem visto isso por outros poderes, né Que homenagia comerciante e tal E esquece, muitas vezes, da gente que faz o trabalho de resgate As crianças, adolescentes Então, eu estou aqui pra parabenizar o CQC Por esse trabalho magnífico E ressaltando o que o Mestre Gila falou A gente sente falta do apoio do poder público, né Com a capoeira, ou se não, com o esporte, né A gente sente falta disso Porque a gente faz muito mais pela comunidade Do que um prefeito, um vereador, um deputado E a gente sente falta disso Desse apoio E, mais uma vez, eu falo Parabenizar a CQC Por esse trabalho magnífico Em apoio ao esporte A gente aqui não está discutindo É capoeira, caraté, esporte Que é muito importante Eu fico feliz quando eu perco um aluno pro esporte E fico triste quando eu perco um aluno pra drogas Eu me sinto incapaz Quando eu perco um aluno pra drogas Eu provo a mim mesmo que não fui perfeito Então, eu fico feliz quando eu perco pro esporte Isso é muito importante A gente discutir o esporte Aproveitando em seja a sua mensagem Para os jovens esportistas Aqui em São Antônio Jesus e toda a região É, rapaz, dizer aos jovens Que digam não às drogas E parte pro esporte O esporte é um caminho aberto Uma lacunda aberta pra todo mundo O esporte agrega a todos E a droga, infelizmente, agrega alguns A gente está aqui pra ajudar as pessoas Dando continuidade ao primeiro destaque no esporte Vamos convidar com muita honra e satisfação O professor, mestre, José Carlos Pereira da Silva Santos Conhecido como mestre Zé Pequeno 36 anos de capoeira Destaque na Itália Destaque na Argentina Destaque nos Jogos Abertos do Interior Copa Itatuan Encontro Internacional de Capoeira no Rio de Janeiro Copa Cabana Formado pelo mestre Ator Deon De Vitória da Conquista E por mestre Gabriel É uma honra, mestre Zé Pequeno Nossa lindíssima Jade Calma Mestre Roque Ele foi quem trouxe a capoeira pra Santo Antônio de Jesus Mestre Roque Foi quem começou a capoeira de academia Lá no bairro São Paulo No terreiro de Odecaçu Mestre Roque Mestre Roque Dava aula de capoeira No cantinheiro Foi perseguido Foi discriminado Mas até aqui, ó Resistência pura Hoje trabalha na salgadeira A pessoa deve me almojar Sempre com seus filhos Vivando Mó Menem Barrocha Vira também Fazendo também os projetos sociais E paz Amém Mestre 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 Parabéns, Mestre Rock, merecidíssimo o treino do senhor. Obrigado.